Galera do interior, é foda, respeita meu povo, viveiro da roça, galera do interior, é foda, bora tomar um aqui pra curtir na frente. Movimentos do forró, aqui o mar de reira, divulgações, opotência do Tocantins. Porra do interior, é foda, respeita meu povo, viveiro da roça, galera do interior, é foda, bora tomar um aqui pra curtir na frente. É fora, galera do interior É fora, respeita meu povo Que velho da roça, galera do interior É fora, bora tomar uma Que vai curtir na frente Nosso parceiro Pica-pau, rapaz Galeria da fazenda, porta da serra Escuta ele, meu padrão Nosso parceiro Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Tem vinho, fica à vontade Aqui é o Império Terra de gente bonita Que tem o teu valor Aqui nós não tem besteira Nós chamamos a pressão Se tem forró de verdade A doção do paredão Tem vinho, fica à vontade Aqui é o Império Terra de gente bonita Que tem o teu valor Aqui nós não tem besteira Nós chamamos a pressão Se tem forró de verdade A doção do paredão Galera do interior É fora, respeita meu povo Que velho da roça, galera do interior É fora, bora tomar uma Que vai curtir na senhora Galera do interior É fora, respeita meu povo Que velho da roça, galera do interior É fora, bora tomar uma Que vai curtir na senhora Galera do interior É fora, respeita meu povo Que velho da roça, galera do interior É fora, bora tomar uma Que vai curtir na senhora Galera do interior É fora, respeita meu povo Que velho da roça, galera do interior É fora, bora tomar uma Que vai curtir na senhora Nosso parceiro Hernando Cores, patrocinador dos Movimentos do Ró É o parceiro Flavinho Divulgações, aquele abraço Movimentos do Ró, a pegada do colega Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar pau beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar pau beijando Hoje eu mato meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Ó, pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar pau beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Ó, pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar pau beijando Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar pau beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar pau beijando Hoje eu mato meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Ó, pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar pau beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Ó, pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar pau beijando O José de Minha Produções E o JT Produções É movimento ao vivácio Movimentos do forró A pegada dos colegas Milmar Ferreira Divulgações Ó, potência do meu cantinhos Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Abraça nosso parceiro Renato Vieira de Brasília Apoiando fotos, movendo Ó, aquele abraço parceiro Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que todos vocês sejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ser pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Solta meu paredão Filmar Ferreira Divulgações O potenciador do Cantins Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que todos vocês sejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ser pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Contados para shows 89981 Fique 30766 981 184876 E sem você não quero mais Vou te ver, tô com saudade de você Vem me amar Vem me amar Potência do Tocantins. Só por som me cair na pêbedeira. É por som me cair na pêbedeira. É por som me cair na pêbedeira. Meu parceiro, papo e cedês. A roça, cedês. Milmar Ferreira. Divulgações. O Potência do Tocantins. E já tem gente. Se tem, eu não tô vendo. Se tiver, tá escondendo. Por favor, não faça isso. Não fique de bobe. Saia logo da cadeira. E vem cair na bagaceira. E já tem gente. Se tem, eu não tô vendo. Se tiver, tá escondendo. Por favor, não faça isso. Não fique de bobe. Saia logo da cadeira. E vem cair na bagaceira. É bagaceira, bagaceira, bagaceira. Só por som me cair na pêbedeira. Só bagaceira, bagaceira, bagaceira. Só por som me cair na pêbedeira. É bagaceira, bagaceira, bagaceira. Só por som me cair na pêbedeira. Só vaca-seira, vaca-seira, vaca-seira É custão me cair na bebedeira É vaca-seira, vaca-seira, vaca-seira Só custão me cair na sazueira Só vaca-seira, vaca-seira, vaca-seira É custão me cair na bebedeira A Tio Redense é fiel Nosso parceiro, Valdinho, aquele abraço Nosso parceiro, Reinaldo Cavalé, segura Nosso parceiro, DJ Antônio Souza Carretinho do Piseiro Vilmar Ferreira Divulgações O potenciador do Cantins Movimentos do forró A pegada dos moleques Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir Amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu Milu Miludindo Que eu fico nu Pico nu Par caído Cê fica milu Milu Miludindo Que eu fico nu Pico nu Par caído Alô meu parceiro Todos livres Aquele abraço Nossa amiga Hernandes Cross José Tino Produção Disque bebidas Quatro irmãos Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir Se amou do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se fica milu 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 E-lodindo Que eu fico nu Pico nu Par caído Se fica milu E-lodindo Que eu fico nu Pico nu Par caído Se fica milu E-lodindo E me iludindo Que eu fico Não, fico no Barcaído Digital Artes Forte Em redação do Gorgueia Pele abraço Aô, preta moto Pode comer água, menino Sem nome de HF Produções Isso aqui é movimento do porral Vivo meu patrão Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Fim de semana Começando O porró já tá tocando E a galera tá voltando É pra voer Vamos começar e não para As novinhas estão no clima Alô, gatinha, tô de rolê com você Tome cerveja, tome caixa, tequila com limão O porró já tá tocando E a galera chama na pressão Papara, para, papá Papara, para, papá As novinhas estão no clima Estão botando é pra tola Papara, para, papá Papara, para, papá As novinhas estão no clima Estão botando é pra tola Galera do Benfica Meu parceiro esperito Pelo abraço Bora, roxinha Movimentos do porró A pegada dos colegas Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Vamos começar e não para As novinhas estão no clima Alô, gatinha, tô de rolê com você Tome cerveja, tome caixa, tequila com limão O porró já tá tocando E a gatinha chama na pressão Papara, para, papá Papara, para, papá As novinhas estão no clima Estão botando é pra tola Papara, para, papá Papara, para, papá As novinhas estão no clima Estão botando é pra tola Papara, para, para, papapara As novinhas estão no clima Estão botando é pra tola Papara, para, papá Papara, para, papá As novinhas estão no clima Estão botando é pra tola Nosso patrocinador oficial Nosso parceiro é Hernando e Croix Clube Atlético do Veste Tchau, tchau 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 Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Movimentos do Pomó A pegada dos colegas E sabe aquele beijo Que me deu Não sei mais Ele desapareceu Hoje de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou Sumiu todas as frases Amor Saudade vai bater Volta pros meus braços Vem me ver Eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Soltar Eu sei você ainda não me esqueceu Eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Soltar Eu sei você ainda não me esqueceu Para te amar assim No mundo inteiro só tem eu Meu parceiro Rogério Capacidade No Distrito Federal Aquele abraço Meu bro Segura-me Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins O Potência do Tocantins E sabe aquele beijo Que me deu Não sei mais Ele desapareceu Fugiu de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou Sumiu todas as frases Eu te amo Saudade vai bater Volta por nos traços Vem me ver Eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Soltar Eu sei você ainda não me esqueceu Eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Soltar Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Soltar Eu sei você ainda não me esqueceu Para te amar assim O mundo inteiro só tem eu Nosso amigo Matias E toda a galera do Borussia Por fora do Paus Valeu! Filmar Ferreira Divulgações Vamos junto Meu parceiro é O 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 parceiro é Movimentos do forró A pegada dos colegas Eu acordo bem cedinho A tomar um asinho Lá perto de um hospital Chego lá Vejo os amigos E também me vem comigo Todo dia isso é normal É sua logo você Vai acabar com o meu desprezo Que eu sofri no passado Ou vou ficar falando Do jeito que tô andando Ou virar um peixe Pode você, Natinho Pode que eu vou beber Pra acabar com o meu desprezo Vou gastar o meu dinheiro E vou parar de sofrer Pode você, Natinho Pode que eu vou beber Se eu ficar embriagado Pode ir no hospital do lado Eu acabo de morrer Alô, calaiada do mais bom Sacou a teu velho Galera do assentamento Conceição O parceiro é o Deni Alô, Bob Nossa amiga da dor Filmar Ferreira Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu acordo bem cedinho Pra tomar um asinho Lá perto de um hospital Chego lá Vejo os amigos E também me vem comigo Todo dia isso é normal É sua logo você Pra acabar com o meu desprezo Que eu sofri no passado O povo fica falando Do jeito que tô andando Vou virar um pé e chá Pode você, Natinho Pode que eu vou beber Pra acabar com o meu desprezo Vou gastar o meu dinheiro E vou parar de sofrer Pode você, Natinho Pode que eu vou beber Se eu ficar embriagado Pode ir no hospital do lado Eu acabo de morrer Pode você, Natinho Pode que eu vou beber Pra acabar com o meu desprezo Vou gastar o meu dinheiro E vou parar de sofrer Pode você, Natinho Pode que eu vou beber Nosso parceiro é Berto Rodrigues Aquele abraço A galera que curva tá Segura O contato de paraxão é 89-981-23-0766 Ou 981-18-48-176 Falar com a Gapê Produção Galera Massa do Paz e Vig Meu parceiro JL, Passões e Cumpis Movimentos do Borró Obrigado pro colegio Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins Hoje a barra é boa Vamos cair na gandaia Se liga aí que os caras É bonifarra Final de semana Não tem nada pra fazer Cala com nó E vamos ensinar você Hoje a barra é boa Vamos cair na gandaia Se liga aí que os caras É bonifarra Final de semana Não tem nada pra fazer Cala com nó E vamos ensinar você A onda a gente chega Ninguém fica parado Aumenta o volume Olha só Eu sou um gado Só mulher De primeira periga Doispa dozinha Oisco absoluto E a novinha da latinha A onda a gente chega Ninguém fica parado Aumenta o volume Olha só Eu sou um gado Só mulher De primeira periga Doispa dozinha Oisco absoluto E a novinha da latinha Olha a parra aí Olha a parra aí Tá cheio de gatinha Toda louca pra tu Olha a parra aí Se liga o batidão Movimento do forró Arrastando a multidão Meu parceiro Roche Rapaz Escuta aí Nosso parceiro aí Travando tudo ao vivo Trabalha macho Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Hoje a parra é boa Vamos cair na cantaia Se liga aí Que os caras É bonifá Final de semana Não tem nada pra fazer Cala com nós Vamos ensinar você Hoje a parra é boa Vamos cair na cantaia Se liga aí Que os caras É bonifá Final de semana Não tem nada pra fazer Cala com nós Vamos ensinar você A onda a gente chega Ninguém fica parado Aumenta o volume Olha o sol Suingado Sua mulher De primeiras perigadas Panecia Oisco absoluto E a novia da latinha A onda a gente chega Ninguém fica parado Aumenta o volume Olha o sol Suingado Sua mulher De primeiras perigadas Panecia Oisco absoluto E a novia da latinha Olha a parra aí Olha a parra aí Tá cheio de gatinha Todas loucas pra fugir Olha a parra aí Se liga o bastidão Movimento do forró Arrastando a multidão Olha a parra aí Olha a parra aí Tá cheio de gatinha Todas loucas pra fugir Olha a parra aí Se liga o bastidão Movimento do forró Arrastando a multidão Galerinha da Nacional Gás Meu parceiro O William Cadre o sete Que abraço Galerinha da família Cadete Meu parceiro Maiara Bora Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins E na lâmpada E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão A galera vai dançar E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão A novinha vai dançar Agora eu estourei E é sucesso nacional Por onde a gente passa É sucesso mundial A novinha tá pedindo Comigo é assim A gatinha quer dançar Vem dançar E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão A novinha vai dançar E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão A novinha vai dançar Agora meu parceiro Marcinho do Paredão Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão A novinha vai dançar E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão A novinha vai dançar Agora eu estourei E é sucesso nacional Por onde a gente passa É sucesso mundial A novinha tá pedindo Comigo é assim A novinha quer dançar Vem dançar E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão A novinha vai dançar E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão A novinha vai dançar E na lâmpada vem mexer E na lâmpada vem dançar Lambada do povão, a novinha vai dançar Meu parceiro Paulo é um pancadão Um homem que estoura por onde passa Bora mais dois dedos perto do extremo e terra Um homem que estoura por onde passa